Olá, está no ar o programa Sala de Imprensa desta quinta-feira, hoje dia 14 de março de 2013. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de iniciarmos mais um programa aqui pela TV Sudeste, Canal 17. Nesses seis anos, quase seis anos de TV Sudeste, nós agradecemos muito a Deus e agradecemos especialmente também a vocês de casa, que nos dão a oportunidade de entrarmos todos os dias na sua casa, levando informação, entretenimento, 24 horas no ar. Porque aqui não tem rede não, é só a gente mesmo, é só Guarapari, 24 horas no ar, com todos os programas que você já está acostumado a assistir, inclusive o programa Sala de Imprensa. E nós queremos agradecer a todos os moradores do bairro Camorugi, do bairro do nosso Sala da Conceição, do Santa Rosa, Jardim Europa, Aeroporto, Adalbeste Simão Nader, enfim, tantos outros bairros que ao longo do programa nós iremos estar agradecendo a todos vocês. Nós estamos hoje conversando com membros da executiva do PCdoB em Guarapari. Você vê aqui à minha direita, o Cristiano vai mostrar aí, o Luiz Gutenberg, que é presidente do PCdoB em Guarapari. Aí o Luiz Gutenberg, obrigado pela Cristiano cortar aí. Vou pedir também para mostrar aqui do lado esquerdo os dois jovens que são integrantes também do PCdoB, da União da Juventude Socialista. E nós vamos bater um papo com eles, falando sobre o PCdoB, falando sobre política, falando sobre a participação da juventude e também do PCdoB na política municipal, estadual e também de todo o Brasil. Vamos começar com o Luiz. Luiz, boa noite. Obrigado por você estar participando conosco no programa. Fabiano, eu que agradeço. E ao mesmo tempo aproveito o momento para dar uma boa noite para todos os telespectadores. E um parabéns especial a todas as mulheres pelo dia 8, que foi passado agora. Parabéns a todos vocês que estão nos assistindo. Para nós é uma honra estarmos aqui participando desse programa. Também os dois jovens, o Matheus e o Luiz Augusto. Obrigado pela participação. A gente que agradece o espaço. Luiz Augusto? Agradeço também pela oportunidade de estar aqui representando a juventude Guarapari e mostrando como são os nossos ideais, nossos objetivos. Muito bem. Nós vamos integrar aí todo mundo nessa conversa, nesse baixo-papo. E eu queria começar com o Luiz, Luiz Gutenberg, que é o presidente do partido. Luiz, se você começasse... Porque eu não sei se o que eu vou falar procede, Mas, pelo que a gente vê, a visão da sociedade, da comunidade, com relação ao comunismo, ao socialismo, existe ainda... Eu quero que vocês façam definição do que é isso, do que é comunismo. Mas, antes, eu quero comentar o seguinte. Existe ainda algum tipo de rejeição, algum tipo de... Talvez a rejeição fosse uma palavra muito pesada. Algum tipo de preconceito, com relação ao comunismo, como se fala de comunista? Fabiano, veja bem. O que procede é que muitos partidos hoje se dizem socialistas. E o socialismo nada mais é do que uma busca do comunismo. O comum, o termos os mesmos direitos, o respeitar um ao outro. Essa é a nossa busca incessante. De uma busca onde não haja diferenças tão grandes salariais, onde o poder esteja na mão do trabalhador. Poder, quando se fala de poder, o poder de escolha, o poder de participar também. Porque, às vezes, a classe trabalhadora é deixada de lado. Mas, quando se fala disso, é a participação. Seria isso? Também. Seria o poder em todos os sentidos. No governo, na empresa, no cooperativismo. O cooperativismo, por exemplo, é uma forma de socialismo, onde todas as pessoas trabalham, e, afinal, de cada repartição dos seus soldos, é distribuído, o que sobrar, é distribuído entre os cooperados. Isso é uma forma de socialismo. Outra forma de socialismo também seria a PLR, o Plano de Lucros e Resultados, que também, certas empresas, algumas empresas, elas repartem os seus lucros com os seus funcionários. Isso é uma forma de socialismo. E que é muito importante porque funciona como um incentivo ao trabalho, à produção. É, sem dúvida alguma. Porque nós entendemos que o patrão, o gestor, ele é dono da matéria-prima, ele é dono do produto. E o trabalhador é o dono da força, que vai transformar esta matéria-prima, este produto, em dinheiro para ele, vai transformar em algo monetário. E essa diferença entre o trabalhador enriquecer mais o gestor, é que nós buscamos essa diferença, para que essa diferença não aconteça de uma forma tão grande. E nós buscamos a equiparação. tentar tornar o ambiente mais equalitário. Perfeitamente. Agora, mas volta à pergunta. Existe ainda, por parte da sociedade, da comunidade, algum tipo de rejeição, quando se fala de comunismo ou socialismo? Porque, estou falando isso porque, nos meus avós, está comunista como criancinha, comunista é ateu, comunista é isso, comunista é aquilo. Então, ficou durante muito tempo uma visão, assim, muito arcaica e muito pesada, quando se fala, aquele cara é comunista, aquele camarada é comunista. Mas existe isso ainda ou acabou? Não. Existe uma resistência. Exatamente. Quando eu falei, estava buscando a palavra. Não é rejeição, é resistência. Uma resistência. Por exemplo, hoje nós temos no PC do B, várias pessoas evangélicas. Temos pastores que entendem que o PC do B é democrático. Hoje nós temos o Estado laico, por exemplo, que foi um deputado federal que criou um deputado federal do PC do B. O Estado laico entende, assim, como o direito de todos terem o credo que acharem que é melhor. Aquele que escolher a religião que quiser. Essa liberdade de expressão religiosa. Então, essa resistência, ela acabou, digamos. E outra coisa, quando você falou de pastores, isso significa, você falou de pastores, evangélicos e tal, significa dizer que a questão de ateísmo com o comunismo, o socialismo, não tem nada a ver uma coisa com hoje. Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Hoje, né? Hoje, pelo menos, não tem. Hoje não tem nada a ver. Mas já teve. O que que teve? Já teve. Já teve por quê? Foi dito, numa época, por Marx, que a igreja, a religião, era o ópio do povo. Porque ele entendia, é o que eu acabei de falar para você, nada no PC do B é estático. Ele entendia que, naquela época, o religioso era subserviente à religião. Sofriu uma pressão. Uma pressão da religião e era imposto uma religião. Então, foi onde ele citou que a religião é o ópio do povo. Aliás, eu ouvi essa citação há poucos dias no Facebook. Eu ouvi essa citação. A religião é o ópio do povo. Enfim, pois não. Pode continuar. Você falou desse termo aí. Pois é, olha, proporcionamente, hoje nós podemos colocar aqui que essa rejeição está acabando. As pessoas estão tendo convicção de que o PC do B é realmente o partido do socialismo. Que os números dizem muito bem, olha. E cresceu nas últimas pleitos. Um aumento de 31%. Nós tínhamos, hoje nós estamos em 2 mil municípios, nós temos o Diretório Municipal. Nós temos 56 prefeitos, 85 vice-prefeitos e 976 vereadores. Inclusive, aqui no Espírito Santo, nós fizemos o primeiro prefeito comunista do Espírito Santo. Embaixo Guandu. Embaixo Guandu. O prefeito Neto Barros. Neto Barros. Daqui a pouco você vai passar mais dados, mas eu vou chamar os meninos aqui para conversa, que eles estão muito quietinhos aqui, esquecidinhos aqui. Vamos começar com o Matheus. Matheus, como é que foi, aliás, foi importantíssimo você trazer os jovens para que a juventude de casa, que é muito bom nas redes sociais, que é muito bom a balada, que é muito bom aproveitar a juventude, toda a energia e vibração que a juventude nos dá, é muito bom. Mas que é muito bom também a gente ter esse senso de responsabilidade, de participar da política, de formação de novas lideranças, porque nada é estático, como no PC do Bem, nada é estático no mundo, né? Tudo no tempo não para. Matheus, como é que foi assim, vou participar da política? Como é que surgiu essa ideia na sua cabeça? Você tem quantos anos? Eu tenho 21. Eu comecei com 17 anos na escola, no ambiente escolar, que veio essa vontade dos alunos de terem uma representatividade. Aí a gente procurou montar o Grêmio Estudantil, eu montei uma chapa e aí, assim, fiquei à frente do Grêmio. Tive várias pessoas que me ajudaram, que eram comunistas, eram do PC do Bem, tanto que quando a gente busca também nas instituições estudantis, tipo a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, você encontra muita gente do PC do Bem, os principais líderes. E aí, assim, por essa questão de estar sempre buscando conhecimento, eu fui encontrando muita gente, fui me interessando pelo meio político e aí resolvi me filiar ao partido. E aí, agora, por que o PC do Bem? É, justamente por isso, assim, né? Por ter tido o primeiro contato com essas pessoas e também por me identificar com as ideologias do partido, né? Eu estudei vários partidos socialistas antes de optar por um e aí eu escolhi o PC do Bem por isso, assim, pela ideologia do partido. O PC do Bem foi de encontro mais aquilo que você acredita. E também a minha realidade como estudante, né? Ele representa bastante os estudantes. E Luiz Augusto, como é que foi a ideia? Ah, vou, quero participar da política, quero participar das decisões do meu município. Como é que foi a ideia também? Foi Grêmio também? É, a história é parecida. Eu estudo na mesma escola que o Matheus estudou, eu dei continuidade com o mesmo trabalho do Grêmio Estudantil que ele começou, entendeu? Junto com o apoio dos professores, né? E tive contato com os professores que também foram comunistas e que me levaram até o nosso presidente, Luiz. E a gente ali, no nosso bate-papo, conversando, eu percebi que tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, que eu já almejava, os meus ideais, era o comunismo. Eu falava que antes eu me sentia perdido no meio disso tudo. E quando eu encontrei o PCdoB, eu comecei a focar tudo aquilo que eram os meus ideais, tudo aquilo que já era a minha ideologia. Deu que é parecida com a do PCdoB, que é a do PCdoB. Agora, e os pais de vocês? Como é que, vamos começar pelo Matheus de novo, como é que o seu pai, os seus pais, a família, falou, rapaz, não se envolve em política, política é isso, política é suja, não teve nada disso ou eles apoiaram também? Não, na questão da política, não. Teve na questão do movimento estudantil, né? Que eles ficam, ah, você está perdendo tempo, está perdendo aula para cuidar dessas coisas. Mas aí, com o tempo, eles vão vendo que aquilo já é natural nosso, né? Que o partido, no caso, só ajudou a gente a ter base e vão percebendo que é uma luta justa, né? Cada vez que você chega em casa e fala, ah, a gente conseguiu isso, ou teve tal conquista. Aí, hoje em dia, já é tranquilo, assim. E você tem até orgulho e apoio. E você, Luiz Alonso? No começo, a minha família teve um pouco de resistência em relação a isso. Mas depois que elas perceberam que a política faz parte da nossa vida, entendeu? E que é preciso que a juventude esteja dentro da política, ela percebeu que seria muito bom para o meu desenvolvimento social, meu desenvolvimento político, entendeu? E que, para que eu pudesse crescer na sociedade, eu precisava estar incluído na política. Então, assim, no começo teve um pouco de resistência, mas hoje eu estou levando a política para dentro da minha casa, levando a política para dentro da família, que da mesma forma como era antigamente, não se abria tanto. Principalmente ao comunismo. Onde todos diziam que o comunismo era coisa do demônio, que o comunismo comia criancinha, entendeu? Então, hoje, a gente desimitifica toda essa imagem de comunismo. Mas na sua casa teve isso também? Rapaz, você foi logo para o PCdoB, você foi logo para o comunismo, teve isso? Teve, teve isso também. Ainda teve, né? Mas agora não tem mais. Não, hoje, o pensamento deles em relação ao comunismo já está todo mudado. Já percebem que o comunismo traz uma ideologia do comum para todos, do que é bem para todos. O que for bem para todo mundo é o que a gente vai fazer. Muito bem. Nós estamos conversando com membros da executiva municipal do PCdoB. O Luiz Gutenberg é o presidente do partido e também dois jovens aqui, o Matheus e o Luiz Augusto, que são membros da União da Juventude Socialista. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do programa Sala de Imprensa desta quinta-feira. Lembrando também que nós estamos transmitindo ao vivo pela internet, www.tvsudeste.net. De repente você tem aí algum amigo que você quer indicar, que não tem a TV a cabo, pode assistir também pela internet. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Daqui a pouco a gente volta com mais Sala de Imprensa. Até já. Atenção de esportistas de Guarapari, chegou o Top Ranking Esportes, a sua loja de esportes em Guarapari. Tem esportes, confecções e produtos esportivos em geral. Chuteiras, bolas, munhequeiras, caneleiras, o chaveiro do seu time e muitos outros produtos para a prática do seu esporte preferido. Top Ranking Esportes, trabalhando com todos os cartões de crédito. Top Ranking Esportes, na Rodovia do Sol, no bairro Aeroporto, ao lado do restaurante Pratão Capixaba. Top Ranking Esportes, a sua loja de esportes em Guarapari. 3, 2, 6, 2, 6, 9, 9, 6. Restaurante Self-Service do Toninho, com mais de 20 anos de tradição em Guarapari, servindo sempre a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Self-Service do Toninho, funcionando diariamente das 11 às 9 e meia da noite. E aos sábados e domingos, servimos o tradicional frango assado. Marmitex, entregamos em sua casa ou local de trabalho. É só ligar, 3, 2, 6, 1, 19, 27. 3, 2, 6, 1, 19, 27. Restaurante Self-Service do Toninho, rua Santana de Apó, 318, Mucissaba, Guarapari. Procurando por o número de telefone? Deixe para trás os velhos catálogos. Seja bem-vindo ao futuro. Quando buscar por serviços ou precisar encontrar o telefone da empresa que você tanto procura, acesse listeeletronica.webnote.com. A informação que você precisa, há um clique. O telefone da empresa com o produto ou serviço que você procura, você encontra em www.listeeletronica.webnote.com. Acesse. Ano novo, casa nova. Com as ofertas da Viga Forte Material de Construção. Tinta econômica IPV NIL 18 litros, 55,90. Massa corrida PVA, saco 20 quilos, 9,90. Piso extra, 8,90 metro quadrado. Eu disse piso extra, só 8,90 na Viga Forte Material de Construção. Forro PVC, 10,90 metro quadrado. Viga Forte Material de Construção. O preço é bom porque a Viga é forte. Agora em Guarapari, Quali Dentes, consultórios odontológicos. Implantes, próteses, clareamento, periodontia, cirurgia, endodontia, ortodontia e dentística. Quali Dentes, consultórios odontológicos. Agende uma consulta pelo telefone 3261-3486. Quali Dentes, Avenida Dr. Roberto Calmon, número 74, no centro de Guarapari. Quali Dentes, consultórios odontológicos. Telefone 3261-3486. Olá, já estamos de volta com o programa Sala de Imprensa desta quinta-feira, hoje dia 14 de março de 2013. Nós estamos conversando com membros da executiva municipal do PCdoB, aqui em Guarapari, o Luiz Gutenberg e também membros da União da Juventude Socialista do PCdoB, o Matheus e o Luiz Augusto. Nós estamos começando agora o segundo bloco. Para você que chegou agora, não tem problema. Se você perder o primeiro bloco, você vai poder ver todo o programa nas reprises que a gente coloca na nossa programação e também na internet, no nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV Sudeste. Você acompanha todos os nossos programas, porque tudo que a gente produz hoje está lá. Então, você pode entrar e assistir com muita tranquilidade. Bom, vou começar de novo com o Luiz. Teve alguns temas que a gente colocou aqui. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho da história do PCdoB, que agora é dia 25, na próxima semana, na outra, né? Dia 25 faz 21 anos de PCdoB no Brasil. Eu queria que o... Corrigindo, 91 anos. 91, perdão. 91 anos. 91 do PCdoB. E eu queria que você falasse um pouquinho da história da criação do partido, que foi em Niterói. E depois eu queria que você falasse do que marcou no seu... Do que é contemporâneo a você dentro do partido, né? Fala um pouquinho da história da criação e também o que marcou, na sua visão, esse tempo do partido no Brasil. Bom, o partido, ele foi criado em 25 de março, na cidade de Niterói, por 73 trabalhadores de diversos segmentos. Nós tínhamos lá advogados, jornalistas, companheiros seus, pedreiros, alfaiates, ou seja, representantes do trabalhador, que se juntaram para formar o PCdoB. E ali, então, estava fundado o PCdoB em Niterói no dia 25 de março, por esses representantes. De 19... De 1922. 1922. 1922. Portanto, 91 anos que nós vamos fazer agora no dia 25 de março, né? E uma das coisas que a história do PCdoB nos leva a crer é que é um partido de luta. Porque nós entendemos que, aonde houver um trabalhador, aonde houver uma injustiça, lá nós estaremos também representando o povo. Porque nós nos colocamos na posição de representantes do povo. Durante todas as manifestações diretas já e todas as outras que nós acompanhamos na nossa juventude, nós participamos, colocamos os nossos militantes nas ruas. Hoje, nós colocamos o nosso jovem. Ensinamos para poder dar seguimento. Como nós vimos no bloco anterior, o Matheus, ele foi presidente do Grêmio, de uma escola de Guarapari. E, automaticamente, ele saindo do Grêmio, deu sequência o Luiz Augusto. Então, nós entendemos que, na política, nós passamos o bastão. Nós entregamos, nós temos uma militância, nós temos uma escola de líderes, onde nós entendemos que nós temos que conhecer, nós temos que ter idoneidade. Nós temos que praticar a política limpa, a política justa, em prol do trabalhador, em prol do estudante, em prol do negro, em prol de todos os segmentos, seja ele religioso, políticos, humanos, estudantil, estaremos sempre do lado do povo. O que você começou falando, aliás, quando nós encerramos o bloco, você estava falando de alguns dados do partido no Brasil. O que você falasse de novo, por favor? Se você colocasse aí os dados do crescimento, de quantos municípios, o que já foi, pode relembrar. O que já falou, pode relembrar também. Sim, hoje nós temos... Hoje o PCdoB, ele é constituído em 2 mil municípios, nós temos 56 prefeitos no Brasil, 85 vice-prefeitos e 976 vereadores. Nesse ano de 2012, nós elegemos o primeiro prefeito comunista do Espírito Santo, que é o Neto Barros, de Baixo Guandu. Proporcionalmente, foi o partido que mais cresceu, mais cresceu. E isso vem responder àquela pergunta anteriormente, feita no bloco anterior, de a questão do crescimento, como que tem visto o crescimento. Por exemplo, em 2008, nós estávamos presentes em 27 municípios. Hoje nós estamos presentes em 47 municípios. Do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Pretendemos, em agosto, estarmos em 60 municípios. Aí falta pouco para pegar tudo, são 78 municípios. Nós estamos trabalhando, estamos trabalhando, porque nós temos que levar a nossa ideologia e tirar aquela imagem, aquela resistência que as pessoas tinham com relação ao socialismo, ao comunismo. Agora, esse crescimento que você coloca aí, de 900 e tantos ideadores, de 2 mil e tantos municípios no Brasil, nós temos 5.500 e alguma coisa, se você tem 2 mil, você está perto da metade, perto de 50%. Isso aponta para o fato de que a sociedade não tem mais essa resistência com relação ao comunismo socialista. Está crescendo o partido. Agora, talvez essa seja uma pergunta para ser debatida em outro momento, com mais tempo, com mais amplitude. Não seria o caso da sociedade, das comunidades, não estarem vendo o que é exatamente... Porque, o que eu quero dizer, é onde eu quero dizer, trocando em meio, é o seguinte. A sociedade não está assim. Ah, qualquer partido para mim está bom. Ou não se interessa pelo partido, mas sim para quem está na frente. Ah, eu voto em fulano, eu estou com fulano, não com partido, não me interessa. Não seria isso o fato? Ou seria exatamente... Não, nós, como o Matheus, é o caso do Matheus e do Luiz Augusto, eles se encontraram no PCdoB. Eles acreditam na ideologia do PCdoB. Eles estão lá por ideologia, por acreditarem. Agora, não seria esse o fato? Eles só não estão muito ligados no partido. Eles estão... Para eles não importa. Não seria isso? Ou realmente a crença na ideologia do comunismo-socialismo é que está em alta? Olha, eu vejo da seguinte forma. As pessoas que nós filiamos, que nós temos muito cuidado com a qualificação das pessoas, dos militantes do PCdoB. Porque nós entendemos que política, ela tem os dois lados. E nós procuramos colocar a pessoa que tem somente uma face. Nós não chamamos um político dupla face. Nós temos uma personalidade, nós temos um estudo, nós temos formadores, porque todo militante do PCdoB, ele passa por um estudo, para ele conhecer melhor o partido. Então, levando-se em consideração a isso, e as pessoas que são filiadas, as pessoas estão vendo que realmente o partido, ele é um partido transparente. Ele luta pelas casas do operário. Ele está sempre presente nas manifestações dos professores, dos sindicalistas, seja em qualquer área da educação. Nós estivemos presentes, há uns domingos atrás, na manifestação com relação ao Hospital São Judas. Estivemos na manifestação. Então, onde tiver uma manifestação, lá nós estaremos, com certeza, porque nós estamos do lado do povo. E isso o povo está percebendo aos poucos, que nós estamos com eles, e que nós o representamos. Porque nós somos a face do povo. Nós estamos, hoje, interagindo com o povo de uma forma que ele entende, que nós somos a melhor opção. Então, você colocou essa questão da escolha de quem vai ingressar no partido. Eu acho que, realmente, isso explica bem essa questão do partido estar crescendo, da aceitação popular e a forma de educar a sociedade com relação ao partido e esclarecer para a sociedade, de alguma forma, qual é a ideologia do partido, de como é que ele se comporta, o que ele apoia. Bom, mas vamos voltar aqui a falar com os meninos. Matheus, você está há quanto tempo no partido, no PCdoB? Cerca de quatro meses. Quatro meses. E Luiz Augusto? Oito meses. Oito meses. Já mais veterano. Agora, como é que os colegas, fora esses que participam do Grêmio, que você deu continuidade ao trabalho do Matheus, tirando esses que estão integrados à realidade política, à consciência política, tirando esses, o que os outros dizem? Assim, as pessoas que não têm nenhum envolvimento acham que é meio loucura, não dão muita moral. Eles acham que é meio viagem nossa. Mas, com o passar do tempo, na medida que você vai conquistando as coisas, que você vai mostrando que você tem uma ideologia, é uma coisa coerente, eles vão percebendo que não é o que eles imaginam. Porque muita gente, a juventude, às vezes, fica muito desiludida com a política. E aí colocam que vê tanta coisa hoje em dia e acabam ficando desiludidos. Mas aí, a partir do momento que eles vão vendo que você é coerente, que você está ali porque você realmente acredita naquilo, vai mudando. E aí, assim, vários amigos meus hoje em dia já acham legal. Apesar de não participar. É, às vezes até a gente consegue levar para algum evento, para algum protesto, alguma coisa assim, dependendo da situação que cada um está passando. Mas, é legal, assim, né? Eles já respeitam, hoje em dia já respeitam. E com você, Matheus, como é que é a sua realidade? Ou, Luiz Augusto, como é que é a sua realidade com relação aos colegas? Muitos deles têm aceitação, até mesmo por se interessar pela política. Mas, tem alguns que ainda têm um pouco de resistência em relação a isso, pelo motivo que o Matheus falou. Por não se interessarem por política, entendeu? Mas, até porque... Acharem que é perda de tempo. É, até porque eles confundem a política com a politicagem. O que a gente faz, o que o PCdoB faz, o que o movimento estudantil faz, é política. É dialogar com as classes, entendeu? E mostrar a solução para o problema que surge. E a politicagem, não. É aquilo que entra na política para poder se favorecer, que é o capitalismo. Cada um pensa individualmente por si mesmo e faz o que acha melhor para ele. Entendeu? Tem aquela moral de achar que só deve trabalhar para ele, entendeu? E ter tudo para ele. Entendeu? E não pensa num coletivo, não pensa num social. Então, a mudança de pensamento da juventude está mudando. Pelo nosso trabalho que a gente tem feito. Mas, no começo, sim, teve um pouco de resistência. Por esse momento de achar que a política acabou. Que a política não é nada. Que a política só é a pessoa para um lugar errado. Entendeu? E a gente está tentando, a cada dia, lutando para que essa ideia mude. Mostrando que a gente tem ideologia. Que nossos ideais são sempre positivos. Agora você falou de diálogo, pois não. E essa é até uma característica do partido, né? Porque, assim, sempre quando a gente tem manifestações, protestos, tanto o PCdoB quanto o JS, sempre está presente. E aí o jovem se reconhece, né? Porque ele vê, assim, que a gente realmente está no meio do povo. Está ali lutando pelos direitos do povo, junto com o povo, né? Agora, você falou de diálogo. Você acha que falta uma abertura para dialogar com as juventudes que participam da política? Você acha que as autoridades constituídas precisavam ouvir mais, dialogar mais? Ou ouvir o que vocês têm de reivindicação, o que vocês pensam? Você acha que falta isso? É, sem dúvida falta. Porque, assim, quando a gente fala em juventude, não tem como a gente falar em juventude, né? A gente tem que falar em juventudes. Porque cada jovem tem uma demanda diferente. Cada grupo de jovem, né? E aí, de repente, por essa galera não estar envolvida com política, por a maioria dos políticos não serem mais jovens, acaba ficando naquela coisa do estereótipo, né? Às vezes, tem políticas públicas de juventude, tem esse diálogo, mas não atende, não atinge realmente o jovem, né? Ou atinge uma parcela pequena que já está envolvida com política, com os outros jovens e com a mercê. Eu acho que isso deveria ser desenvolvido de uma forma que conseguisse realmente pegar esses jovens. Tipo assim, no caso, a gente teria que pensar em como, né? Trazer alguns jovens, esses jovens que já participam da política, pensar em como atingir o restante. Ou, talvez, assim, a autoridade constituída, pensar com a cabeça do jovem. É. Ou, porque, de repente, o que ele, o que a autoridade, os gestores, a gente está falando a nível, vou até esclarecer, que a gente está falando a nível geral, tá? Porque daqui a pouco vem alguém, ah, você falou do gestor... Não, estamos falando de nível geral de gestores de todo o Brasil, do mundo, vamos dizer assim. Até porque a gente está hoje transmitindo para o mundo todo, através da internet. É, mas, é, talvez falte isso, o gestor pensar com a cabeça do jovem. Ou, ele parar e ouvir o que a juventude quer. É lógico que não vai poder fazer tudo para todo mundo. Mas, vai ter uma comissão de juventude, de partidários, e aí vão chegar com o que nós conseguimos foi isso. Seria isso, Luiz Alves? Seria exatamente isso. A gente luta para ter esse espaço, entendeu? E a gente viu que, ao longo do tempo, desde que o JS está militando, essa abertura tem sido maior. Porque o JS foi criado em plena ditadura militar em 1984. E hoje a gente já colocou um presidente abaixo, que foi o FHC. A gente elegeu o Lula, reelegeu o Lula, elegeu a Dilma e estamos indo à reeleição da presidenta. Isso tudo a JS tem trabalhado junto. O JS é a União da Juventude Socialista. A União da Juventude Socialista tem trabalhado para que o quadro da política do Brasil possa mudar para que a gente possa ter uma abertura maior com os nossos governantes. E essa abertura tem acontecido. Até porque a JS também trabalha junto com a UNE e com a UBS. E o presidente da UNE, ele, há pouco tempo, agora, uns dias atrás, ele foi substituir a presidente para receber um prêmio em relação à educação. Então a gente está tendo esse espaço dentro da presidência da república, dentro do governo do estado, dentro da prefeitura. E temos lutado para ter mais espaço em cada cidade, em cada estado e no país inteiro. Muito bem. Nós vamos fazer mais intervalos. Nós já estamos aí terminando o segundo bloco. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar com os jovens, falar com o Luiz também, no terceiro e último bloco desse programa. Mas os dois pontos que o Matheus e o Luiz Augusto colocaram aqui, que é importante que a gente dê mais um toque, esclareça, este programa, porque de repente alguém pode estar falando, por que levar uma executiva partidária, ou por que levar o PCdoB, executivo do PCdoB, ao programa Sala de Imprensa? Exatamente para que a gente faça cumprir o papel elucidativo, educativo, informativo da televisão. O que eles estão passando aqui não é só uma ideologia política, mas passando também informações do que é o partido, de como pensa o partido. E, além do mais, o que os dois, o Matheus e o Luiz Augusto colocaram agora, falando de diálogo, falando de abertura política, falando de políticas públicas voltadas para a juventude. Então, esse é o papel que nos cumpre realizar, informar a população, assim como tantos outros segmentos e tantas outras pessoas já passaram por aqui. Nós trouxemos hoje os representantes desse partido, como de outros também podem vir. A casa aqui está sempre aberta, recebemos partidos vários, mas é só para dar um toque, porque esse é o papel que a gente tem que fazer, cumprir esse papel de veículo de comunicação que leva informação para você. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Sala de Imprensa de hoje. Até já. Atenção de esportistas de Guarapari, chegou o Top Ranking Esportes, a sua loja de esportes em Guarapari. Tênis, botas, confecções e produtos esportivos em geral. Chuteiras, bolas, munhequeiras, caneleiras, o chaveiro do seu time e muitos outros produtos para a prática do seu esporte preferido. Top Ranking Esportes, trabalhando com todos os cartões de crédito. Top Ranking Esportes, na Rodovia do Sol, no bairro Aeroporto, ao lado do restaurante Pratão Capixaba. Top Ranking Esportes, na sua loja de esporte em Guarapari. Restaurante Self-Saps do Toninho, com mais de 20 anos de tradição em Guarapari, servindo sempre a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Self-Saps do Toninho, funcionando diariamente das 11 às 9 e meia da noite. E aos sábados e domingos, servimos o tradicional frango assado. Farmitex, entregamos em sua casa ou local de trabalho. É só ligar 3261-1927, 3261-1927. Restaurante Self-Saps do Toninho, Rua Santana de Apó, 318, Mucissaba, Guarapari. Procurando por o número de telefone? Deixe para trás os velhos catálogos. Seja bem-vindo ao futuro. Quando buscar por serviços ou precisar encontrar o telefone da empresa que você tanto procura, acesse listeletronica.webnote.com. A informação que você precisa é um clique. O telefone da empresa com o produto ou serviço que você procura, você encontra em www.listeletronica.webnote.com. Acesse. Ano novo, casa nova. Com as ofertas da Viga Forte, material de construção. Tinta econômica IPV mil 18 litros, R$ 55,90. Massa corrida PVA, saco 20 quilos, R$ 9,90. Piso extra, R$ 8,90, metro quadrado. Eu disse piso extra, só R$ 8,90 na Viga Forte, material de construção. Forro PVC 10,90 metro quadrado. Viga Forte, material de construção. O preço é bom porque a Viga é forte. Agora em Guarapari, Quali Dentes, consultórios odontológicos. Implantes, próteses, clareamento, periodontia, cirurgia, endodontia, ortodontia e dentística. Quali Dentes, consultórios odontológicos. Agende uma consulta pelo telefone 3261-3486. Quali Dentes, Avenida Doutor Roberto Calmon, número 74, no centro de Guarapari. Quali Dentes, consultórios odontológicos. Telefone 3261-3486. Estamos de volta com o Sala de Imprensa de hoje, terça, quinta-feira, 14 de março de 2013. Estou confundindo o 13 com o 2013, ontem foi o dia 13. Luiz, eu queria chamar você para a conversa de novo, para a gente continuar aqui. Esse é o último bloco. A gente tem aí, no máximo, sete minutos para a gente concluir, para a gente não estourar o nosso tempo. Eu queria que você falasse só um pouquinho. Quando alguém ingressa no partido, seja ele jovem ou não, Ele, obrigatoriamente, ele passa por uma espécie de treinamento, de curso político, com base na ideologia partidária? Fabiano, obrigatoriamente, não. Mas nós fazemos questão de que todo militante, ao filiar-se no PCdoB, Ele vem fazer um curso que se chama Bem-vindo, camarada. Onde nós vamos passar este filme, ele vai conhecer a dinâmica do partido. Como ele funciona, para que ele veio, como ele chegou até aqui, entendeu? E o que nós esperamos desse militante? Nós vamos colocar o militante, igual vários partidos, tem aí hoje em Varapari 500, 600 militantes. Mas se você for convocar, não aparecem esses 500. Então, nós levamos em consideração o seguinte, nós temos que filiar qualidade. Porque quantidade não vai resolver o nosso problema. Quando nós precisarmos de fazer uma manifestação, como nós precisarmos de nos juntarmos a uma categoria e fizermos uma convocação, nós precisamos de volume. Precisamos de gente que realmente venha agregar. Que vá participar. Que vá participar. Porque você filiar é muito fácil. O fácil é você trazer aquele militante e mostrar para ele, nós precisamos de você, nós precisamos que você venha a colocar essa ideologia, aquilo tudo que você aprendeu, para fora. Você expor aquele ensinamento que lhe foi dado. Então, é assim que nós pensamos, entendeu? Mais vale a qualidade do que a quantidade. Agora, a última participação de vocês. Como eu falei, a gente está encerrando o programa. Vocês fizeram o curso? Sim. Fizeram. Matheus, o que você achou? É muito interessante, porque assim, a gente... Quando a gente entra no partido, muitas vezes a gente já tem uma noção da ideologia, mas a gente não sabe como é na prática e como funciona dentro do sistema político. Então, o auxílio das pessoas faz a gente entender isso mais claramente. Luiz Augusto, também fez? Também gostou? O curso é bem interessante e ele focaliza a nossa mentalidade, a mentalidade comunista que a gente tem. Mostrando quais são os pontos. Por quê? Porque o PCdoB, ele atinge as pessoas, ele cativa as pessoas, através da sua formação de opinião. Por isso que a maioria dos integrantes do Partido Comunista do Brasil são comandores de opiniões. Pode ser que todo comunista, ele é um formador de opinião. Então, ele cativa o povo, ele cativa individualmente, através das suas ideias, dos seus ideais. E esse curso, ele traz essa mentalidade. Por que a gente está lutando por isso? Por que a gente preza por isso? Por que o bem comum, por que o bem social é bom? Por que o comunismo prega isso? Parte para uma reflexão. Isso. Ele trabalha aquilo que a gente tem em mente e faz a gente colocar em prática tudo aquilo que está apenas na teoria. Então, assim, o curso é interessante e é importantíssimo para aquele que pretende criar um caminho comunista, um caminho que cuida dos direitos do povo e que luta por esses direitos. Matheus, para a gente ir finalizando, deixa aí um recado, que eu vou passar a palavra para você e também para o Luiz Augusto. Deixa aí um recado para a juventude, para a galera que não participa, para a galera que já participa, para a galera que tem interesse de participar de agrimação política. Deixa o seu recado. Na verdade, sim, eu vou fazer um convite. A gente, recentemente, a gente teve algumas conquistas, a União Nacional dos Estudantes, a UJS participando dela, que foram os 100% dos royalties de petróleo para a educação, para serem investidos na educação, e 50% do fundo pré-sal. E a gente está na luta por 10% do PIB para ser investido na educação. E vai acontecer a jornada de lutas da juventude a nível nacional, mas vai estar acontecendo também a nível estadual e também vai ocorrer aqui em Guarapari. E aí, depois, a gente vai estar divulgando nas redes sociais e aí convidar os jovens, que a gente vai ver quais são as pautas que Guarapari demanda na educação e dos jovens e vai estar cobrando, aproveitando essa jornada de lutas. Luiz Augusto. A gente quer agradecer pela oportunidade de estar aqui, mostrando as nossas ideias, nossos ideais. E quer falar para a juventude, quer falar para o jovem, para pensar no nosso futuro, pensar no que a gente quer para nós e para os outros, pensar no bem comum. Hoje a juventude está um pouco globalizada, por causa de toda essa tecnologia que nós vivemos. Mas a gente quer chamar você para que, além de usar a tecnologia, além de se divertir, usar também a política na sua vida social e na sua vida pessoal. Porque é isso que traz a nossa formação, traz a nossa integridade e o nosso caráter. Então venha participar com a gente. Você que é jovem, você que se interessa pela política, você que se interessa pelo movimento estudantil, venha participar conosco, venha formar e venha lutar pelos direitos de toda a população. Isso é muito importante, a sua ajuda será bem-vinda e também é importante. Muito obrigado. Muito bem. Luiz, suas considerações finais? Bom, Fabiano, tenho que agradecer a oportunidade que você nos deu aqui. Agradecer a você, telespectador, que nos deu a oportunidade de estarmos, nesse momento, entrando em sua casa e agregando um pouco de conhecimento daquilo que é socialismo, daquilo que é conhecimento comunista. Você vê que nós temos jovens que já são formadores de opinião. Você vê que nós investimos no jovem, investimos numa sociedade que tenha um caráter definido, um caráter a qual nós devemos libar pela honestidade. Então, telespectador, agradecemos a nossa presença ao teu lado aí e pedimos a você que faça uma análise, tá? E nas próximas eleições, olhe pelo PCdoB com mais carinho. Nós temos muito, muito mesmo para ensinar a muitos políticos que têm feito do socialismo aquilo que não é socialismo. Obrigado e uma boa noite para vocês. Bom, nós agradecemos a presença do Luiz Gutenberg, presidente do PCdoB em Guarapari. Agradecemos também ao Matheus, ao Luiz Augusto, pela participação no Sala de Imprensa de hoje. Agradecemos a você de casa, pelo carinho da audiência, em tantos outros bairros, Cubixec, Coroado, Ipiranga, Santa Margarida, Itapebuçu, aqui no bairro São Judas, no centro da cidade. Olaria, muito obrigado pelo carinho de todos, pela audiência que você nos confere todos os dias. Porque todos os dias a gente está na rua e as pessoas estão parabenizando, as pessoas estão dizendo que estão acompanhando. Nós já vamos aí para seis anos de televisão em Guarapari, de TV Sudeste, levando para você informação de várias naturezas. E nós agradecemos a Deus, agradecemos a você de casa, pelo carinho da audiência que você nos confere todos os dias. Semana que vem tem mais Sala de Imprensa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho